Agora você não vai precisar mais recorrer ao chat GPT, sair de alguma rede social que você esteja. Você vai apenas usar a Meta AI dentro do próprio Instagram. Isso gente, chegou no Brasil a nova atualização e na verdade chegou para todos os aplicativos da Meta. Tanto Facebook, quanto Instagram, quanto WhatsApp. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo a atualização da inteligência artificial da Meta dentro do Instagram. Como usar, como deixar aí configurado para você gerar agora aí seus textos e suas imagens e quem sabe mais e mais coisas que venham aí pela frente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, segue, comenta, liga o sininho de alerta para receber mais atualizações aqui do canal. Vem comigo. Pronto pessoal, cheguei aqui no Instagram e onde está localizado a Meta AI dentro do Instagram. Ela vai estar diretamente na seção do Direct. Ela não está em nenhum outro lugar. Ela só está no Direct, pelo menos por enquanto. Ela não está aqui em ferramentas aqui embaixo, nem está suspensa na tela. Você tem que vir aqui nas mensagens no Direct. E a primeira coisa que vai aparecer aqui em cima é justamente, pergunte a Meta. Como vocês estão vendo aqui, ele também tem sugestões. Imagine animais num branch. Ou então, quero ajuda para escrever um romance. Planeje minha festa com o tema dos anos 90. Imagine moda para robôs. Faça um guia de anotações. Dica de fotografia de viagem. Vamos clicar aqui. Dicas de fotografia de viagem e ver o que ele vai gerar. Ele já tem aqui a resposta mais ou menos pronta. Ele está gerando aqui, como vocês estão vendo. Aqui estão algumas dicas de fotografia de viagem. Pesquisa o destino, equipamento, luz, composição. Divulgue suas fotos. E aí ele dá detalhes sobre isso. Se eu pedir aqui 10 livros sobre empreendedorismo. Vamos ver aqui o que ele indica, gente. Aqui estão os 10 livros. Como fazer amigo, influenciar pessoas, o poder do hábito, o monge, de 0 a 1, pai rico, pai pobre. Então, é a inteligência artificial agora da meta com um vasto banco de dados também. Com muito conteúdo aqui. E, como vocês estão vendo, ela gera muito rápido dentro do Instagram. E isso é um suporte muito bom para você, criador de conteúdo. Ou para você, apenas um curioso, um usuário da plataforma. Continue aí usando cada vez mais a rede social. E, por curiosidade, ela também pode gerar imagem, gente. Gerar imagem de um gato. Vamos colocar aqui, gente. De um gato dirigindo. Vamos ver o que ela dá aqui, gente. Vamos ver se ela tem imaginação para isso, né? Essa inteligência artificial. Chegou recentemente essa atualização. Tem poucos dias. E a gente ainda realmente não sabe do que ela é capaz. E quais as próximas atualizações. Eu fiz um... Como a gente diz, dá um comando, né? Um prompt. Bem simples. E ele imaginou aqui um gato dirigindo uma bicicleta. Bem legal. Então, é isso, gente. A gente ainda não sabe pelo que vem pela frente. Mas essas já são as atualizações. E bem legal aqui. Eu sei que ela ainda não gera vídeo. Gera, por enquanto, imagens e textos. Então, com essa atualização da meta do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Ele faz com que você fique cada vez mais dentro da plataforma. Se torne realmente um super app. Agora, acoplando uma inteligência artificial dentro do aplicativo. Isso é excepcional. Isso é fantástico. Porque faz com que agora quem não tinha acesso ao chat GPT. Ou tinha simplesmente preguiça de sair de dentro da plataforma. Possa gerar ali vários conteúdos. Ou conversar, vamos dizer assim. Com a inteligência artificial da meta. E ter boas ideias. E até boas imagens. sobre o que você pesquisa. Então, espero ter ajudado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Curte, comenta, segue. Me diz aí se você já usou. Assiste mais vídeos sobre tecnologia. Que eu falei também sobre um vídeo aqui. Sobre a meta dentro do WhatsApp. A inteligência artificial agora dentro do WhatsApp. E segue o canal para mais. Liga o sininho de alerta para receber mais notícias. Sobre tecnologia. E sobre o cotidiano aí. Então, forte abraço. E até o próximo vídeo.